Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu não vou fazer a abertura característica dos vídeos aqui do canal, certo? Dos outros vídeos, porque a gente veio falar sobre o falecimento do Fred Rincon, que foi um jogador de futebol muito famoso, certo? Passou pelo Corinthians, foi ido lá do Corinthians, jogou no Palmeiras também, jogou no Santos, dentre muitos clubes ali da Colômbia, e chegou até a seleção colombiana, né? Se não me engano, ele foi até capitão da seleção. E ele também foi membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muita gente ainda não sabe disso, certo? Inclusive, em grupos independentes de membros da igreja, que falam a respeito da história da igreja, tem uma foto lá do Rincon ao lado de um missionário, né? E falando a respeito do batismo do Fred Rincon, como aconteceu e tudo mais. E é bem interessante, né? Não se sabe bem, muito, sobre a relação do Rincon com membros da igreja ou algo do tipo, né? Já escutei que muita gente ou viu dentro do templo, né? Ou nas igrejas, na unidade em que frequenta, e tiveram uma conversa agradável ali e tudo. Falam que a esposa dele era bem legal, bem gentil também. É, né? E antes de tudo, né? Antes de qualquer coisa, eu deixo os meus sentimentos para os familiares do Rincon, certo? E para aqueles que admiravam ele também, né? Por qualquer coisa, também pelo que ele ficou mais conhecido, né? Que é como jogador de futebol, certo? E essa informação do falecimento dele ficou bem confusa, certo? Porque, ora, falaram que ele já tinha falecido, aí em outro momento, não, não, ele não faleceu ainda, né? Ficou confuso ali, mas agora está confirmado, certo? E a gente fica triste, né? Eu estava até escutando, agora há pouco, sobre o Vampeta, que foi um companheiro dele de Corinthians, e o Marcelinho Carioca também, e o Rincon e o Marcelinho Carioca não se davam bem, né? É coisa de futebol, é comum, né? Quem sabe, aí entende, né? Quem acompanha. E aí tinha uma situação bem engraçada, que ficou bem marcada aqui na minha cabeça, né? Ao ouvir isso, que o Marcelinho Carioca, ele era um cobrador de faltas muito bom, né? Então, ele estava se preparando ali para chutar a falta, e aí o Rincon falava, ô, Vampeta, está vendo? Não, 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 está muito longe para ele chutar no gol e tal. Aí ele ia lá, quando o Marcelinho se preparava para chutar, ele rolava a bola de lado, né? Então, quem joga futebol sabe que isso deixa você maluco, né? Se você está ali, a bola está parada, você está se preparando, você se concentra para chutar bem, e aí chega o companheiro do seu time e rola a bola de lado, você fica doido com isso, né? Você fica maluco, né? E é muito legal ver essas histórias da bola, assim, né? É coisa que fica marcado, né? E conta aí, aliás, deixa aí nos comentários se você que é membro da igreja ou não também, e já teve alguma experiência com o Rincon, né? Muitos membros da igreja contam isso. A gente sabe pouca coisa, né? Seria legal aí alguém organizar essas informações melhor, né? E contar mais sobre como era a relação dele com membros e com a igreja e tudo mais, certo? Mas é isso, sabe? É isso e a gente ora, certo? Pelo Rincon, né? E que o Pai Celestial possa guiá-lo para o caminho que ele tem que seguir, né? E de acordo com a nossa fé dos santos nos últimos dias, ele está no mundo espiritual nesse momento, certo? E lá ele está recebendo mais instruções acerca do que Deus quer para ele, né? E eu quero deixar o meu testemunho para os familiares e para aqueles que gostam dele, de que essa vida, ela não é o fim, certo? De que nós somos seres eternos, certo? E graças ao sacrifício expiratório de Jesus Cristo, graças a Cristo ter se sacrificado por nós, ele venceu as ligaduras da morte, certo? Ele rompeu com isso tudo e nos proporcionou a possibilidade de voltarmos à presença dele, né? Voltarmos à presença dele no mais alto da glória possível, né? E sem dúvidas, por isso, Cristo é realmente o nosso salvador, né? E acho que não tem momento mais adequado para se falar disso do que agora, né? Que é um período aí bem próximo da Páscoa. Então, eu deixo o meu testemunho e os meus sentimentos aos familiares do Rincon. E é isso, tá bom, pessoal? Até mais. Logo, logo a gente volta com os assuntos comuns aqui do canal. Estou tendo alguma dificuldade de postar com mais continuidade esses dias, mas a gente vai voltar com tudo, tá bom? Até mais.